Música Quem se programou para visitar o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, no último fim de semana, teve uma decepção. A instituição, o mais antigo Museu de São Paulo, estava de portas fechadas. A decisão foi tomada na noite da última sexta-feira, com problemas estruturais graves, causados pelas toneladas dos 150 mil itens de seu acervo, pelos 123 anos de idade do prédio e, enfim, pela falta de obras de conservação, o Museu do Ipiranga apresentava rachaduras, infiltrações e até rebaixamento de forro de alguns de seus salões, inclusive do Salão Nobre, onde fica a pintura Independência ou Morte de Pedro Américo, uma das mais conhecidas obras brasileiras. A Universidade de São Paulo, responsável pela manutenção do museu, já garantiu 21 milhões de reais para a reforma do prédio. O projeto de recuperação já existe. Falta a aprovação dos órgãos de proteção ao patrimônio. O museu é tombado pelas três esferas, municipal, estadual e federal. A diretora do museu, Sheila Ornstein, diz que ainda não há um cronograma de obras, nem prazo para a reabertura da instituição. Ela deixa claro que sua preocupação prioritária é com as pessoas e com o acervo. Então, não haveria motivos para a pressa. Uma coisa é certa. Com média diária de 2 mil visitantes, o Museu do Ipiranga estará fechado no dia 7 de setembro, data da Independência do Brasil, data em que o número de visitantes costuma chegar a 5 mil pessoas. Legenda Adriana Zanotto